10 burrices que os personagens nos filmes de terror sempre cometem. A primeira aqui, que é um clássico, que sempre acontece, é viajar com um grupo de jovens para algum lugar, com um grupo de amigos, com a família, ou o que seja, sempre der errado, essa questão do grupo de jovens. A gente pode citar aqui vários filmes, desde o pânico na floresta, o massacre da Serra Elétrica, de 2003, aquela viagem que deu super errado no meio do caminho, então sempre tem essa de viajar com os amigos, dá errado. Tem um que é bem legal também de viagem, que é Terror na Água, que é um filme de tubarão, que é uma viagem também, dá super errado, e vocês também podem me indicar vários filmes, que sempre é um erro, que sempre acontece. É sempre bom não viajar com um grupo de jovens. A segunda atitude que não pode faltar, e que eles sempre cometem, é pegar um desvio na estrada, que é óbvio que vai dar errado, né? Outro filme que eu vou citar aqui, que tem essa história do desvio, é 2001 Maníacos, que aí rola um desvio, né? E aí não é só um, né? Tipo, o primeiro é um grupo de jovens que pega, depois vem mais outra galera atrás, de duas pessoas que pegam esse desvio, e acabam parando lá numa vila antiga, né? Com pessoas que pegam ali, se vingam ali numa coisa do passado. Então dá super errado. Outro desvio super famoso também, pânico na floresta 2003, que tem um desvio lá pra floresta dos canibais. Então, pegar um desvio não é boa coisa. Outra coisa que super dá problema é entrar em uma floresta. Isso em qualquer filme de terror não é boa coisa. Relembrando aí a bruxa de Blair, né? Que a gente tem esse grupo lá de amigos que resolvem fazer um documentário na floresta. E aí a galera dizendo que não vai lá e tal, e eles resolvem e vão lá nessa floresta. Então, entrar em floresta não é boa coisa. Tem também o filme, eu acho que é O Ritual, de 2012 a 2013. Também tem um grupo de amigos que resolvem aí fazer uma viagem ali pra uma floresta. E então acaba dando tudo errado lá. Esse aqui é clássico, né? Que é cair enquanto a gente tá tentando fugir do vilão. O que diga que sempre acontece nos filmes do Sexta-feira 13, né? A pessoa lá tá correndo, cai lá no mato e o Jason pega, tora com o facão. Também acontece isso no filme do Vitor Crowley. Agora eu não tenho lembrado o nome. Ele sempre lá, a galera corre lá naquele pântano e ele sempre pega, né? A pessoa parece que tá correndo em círculos, acaba caindo e ele tora lá com o machado dele. Outra relacionada com essa de cair enquanto tá tentando fugir é ter relações sexuais em qualquer filme aí de terror. Geralmente essa pessoa que é o apervertido da galera acaba morrendo, né? Que diga os filmes de Sexta-feira 13 porque o Jason odeia os personagens que têm relações sexuais. E são sempre as vítimas dele no filme. Não matar o vilão enquanto tem a oportunidade. Essa daqui é uma clássica, é essa que sempre dá raiva nos filmes. Vou falar aqui, tipo, dois filmes que acontecem essa situação. Que o primeiro é o filme Vertigem, em que a protagonista, acho que é a protagonista. Ela tem a oportunidade de matar lá o vilão e ela não se esforça em matar logo direito o cara e acaba se ferrando. Outro também é, tipo, Pânico na Neve ou Pânico na Floresta 4, em que lá a protagonista fica com pena dos canibais e depois acaba se ferrando muito também por conta dessa decisão de não matar o vilão enquanto pode. Outra daqui é um clássico, é brincar com aqueles jogos obscuros ou então fazer alguma coisa que não se deve. Exemplo aí, aquele filme Boija, né? Também outro filme que não se deve assistir alguma coisa que não se deve é O Chamado, né? Assistir aquela fita, uma fita maldita que rola. Então, sempre dá B.O. fazer essas coisas. Pegar jogo, ler livro obscuro. Tudo obscuro dá errado. Quem dirá naquele filme, né? A Morte do Demônio, que eles vão ler lá o feitiço, acaba se ferrando. Ir no porão ou no sótão, né? Investigar o que tem por lá não é boa coisa também. Sempre dá errado. Quando não mata, aparece alguma coisa lá. Quem lembra aí do filme It, a coisa, né? Quando o menino vai lá no porão buscar o negócio, quer apagar a luz e ele fica vendo coisa lá. É bem intenso essa cena, né? Todo mundo tem medo, né? Vai lá correndo e volta. É uma outra coisa que sempre eles fazem, vão no porão. Ou então sozinhos no porão ou no sótão. Comprar uma casa mal assombrada, uma casa que tem histórico de assassinatos ou outras coisas. Essa daí é um clássico nos filmes de terror. A pessoa sempre escolhe a casa que aconteceu alguma coisa no passado, né? Quem dirá aí? Terror em MTV e outros filmes. Outra coisa que sempre dá errado, né? É pegar algum boneco, alguma coisa estranha, né? Sempre dá B.O. Esse negócio de boneco. Vai lembrar aí aquele filme O Boneco do Mal, né? Que a mulher é contratada pra cuidar de um boneco. Uma coisa bem bizarra. É claro, o Chucky, né? Ganhou o boneco. Annabelle. Então, esse B.O. do boneco sempre dá errado. Agora, eu quero saber aí de vocês qual mais outra burrice que sempre tem aí nos filmes de terror que os personagens sempre caem. Me contem aí nos comentários. Não esqueçam de deixar aí o like e o comentário de vocês. Não esqueçam de deixar aí nos comentários.